E aí galera, eu sou o Cole, esse é o ERL. Viajo pelo mundo em busca das experiências mais radicais que vocês assistem, comentam e depois me dizem o que eu devo fazer. Toma um caixão e prestes a ser enterrado hoje. Ok, não é tão ruim. Olá. Vou te levar um cara que já esteve por toda parte. Tem uma experiência de fuga em Moscou. Já estive em experiências de fuga antes. Mas não como essa, tem que ser pessoalmente convidado. Eu tenho um amigo em Moscou, esse cara é outro nível. Viemos do outro lado do mundo, o que preparou pra nós? Vocês nunca viram nada parecido. Alguém deveria estar aqui. Que droga é essa? O que aconteceu aqui? Isso faz parte do jogo? Cadê o cara que você estava falando? Eu não conheço ele muito bem. O que? Estamos na Rússia com um cara que você mal conhece? Você é louco? É um jogo. Ele deve estar rindo da gente agora. Ele só está zoando com a gente. Ele não está rindo. O que vamos fazer? Não sei. Todo mundo tem que relaxar. Relaxar? Precisamos sair daqui. Com segurança. Não, 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 não. Pra que acha que é isso? Pra torturar a gente. Entendo que você tem dois lados, só que eu não sei qual é o verdadeiro. Não, não. Vocês não sabem o quanto eles pagam pra assistir pessoas como vocês torturadas. Tá transmitindo isso? Sem saída Tem sido uma noite estranha. Não me sinto como eu mesmo. Em breve nos cinemas.